Música Fala Giovanni, beleza irmão? Beleza Léo, como está? Tranquilo, tranquilo E aí, olha o visual que lindo Olha esse visual que lindo aí galera Ah sempre né? Paraíso né amigo Todo dia é um dia bonito aqui E muito obrigado por ter vindo aí Para passar essa experiência com a galera Prazer, estava ansioso Que maneiro Desde aquela corrida Fiquei pensando, pô cara bacana E você também, muito bacana também Esse vídeo vai ser divertido demais Vamos lá, vamos praticar essa fiada E vamos entrar nessa parada aí Então Giovanni, beleza? Tranquilo? Beleza Léo, prazer imenso estar com você aí Cara, bacana demais Foi maneiro, maneiro Então Giovanni é uma personalidade que eu conheci né Aqui na Nova Zelândia Como vocês sabem sou motorista de Uber né E numa dessas viagens que eu fui chamado É, outra coisa galera Esqueci aqui ó, tô com a camiseta da blusa do Leo from Rio Por favor Segue o canal galera E nós, nós estamos montando aí uma loja também virtual Para quem quiser comprar roupa do Leo from Rio Que é muito interessante também Mas vamos lá Então eu estava trabalhando um dia né Estava ali no centro e no sábado E recebi a chamada, eu vi o nome Giovanni Inicialmente deve ser que fosse italiano Tem muito italiano aqui né Nem imaginei que fosse ser brasileiro não Entendeu? Se fosse para ser italiano E aí quando me deparo Era o Giovanni né Eu perguntei de onde ele era Ele falou rapidamente sobre o Brasil né E aí começamos a trocar uma ideia E como eu sou uma pessoa muito curiosa Sempre que sabia como as pessoas chegaram aqui Como que fazem as coisas e tudo mais Como que foi o processo dele de vir para cá E aí o Giovanni começou a me contar E eu achei muito interessante né Apesar de ele também ser uma pessoa muito interessante Muito simpático, muito legal Que é isso Que é um astral super bacana Quer dizer, então é Foi bem interessante Mas é isso aí Giovanni Agora conta pra gente Um pouco da sua vida aí Um pouco da tua trajetória de vida Como que era no Brasil De onde você veio Prazer imenso estar aqui com você Bacana demais E eu moro em São Paulo Eu nasci na Bahia E então os meus pais Eles se mudaram para São Paulo cedo Eu era novo 8 para 9 anos de idade E a maior parte da minha vida Eu moro em São Paulo E assim você vai crescendo né Brasileiro você sabe como é Brasileiro consome tudo que é tipo de cultura Eu acho legal isso aí Consumir cultura é uma cultura boa né Brasileiro consome cultura de tudo que é lugar Então assim a gente cresce com aquela coisa A princípio dos Estados Unidos na cabeça Mickey, música e tal Tudo que é tipo de cultura Você vai crescendo com isso né Você vai fazendo amizades A coisa vai aflorando Vai crescendo E nasceu Nasceu dentro de mim Como dentro de muitas outras pessoas Milhares de brasileiros aí No mundo afora Essa coisa de mudar De ir para outro país De fazer coisas novas Principalmente por situações adversas né Coisas que acontecem no país Você sabe Cada país, cada nação Tem seus problemas e tal E assim A gente vai buscando né Dá uma escapadinha Vai para cá vai para lá E eu sempre tive Eu sempre tive dentro de mim Essa vontade de sair do Brasil Tipo o desejo né É o desejo de sair cara É De conhecer novas culturas De conhecer novas culturas Além dos problemas que o Brasil tem Mas assim Uma ambição de conhecer novas culturas Apesar dos pesares É E assim Eu sempre ficava vendo documentários E assim Com amigos também né A gente sempre falava de Coisas de culturas diversas Países e tal E cara Eu cheguei a estudar alemão Do alemão Esse de alemão Tempo Você fala alguma coisa em alemão ou não? Ah cara Hoje eu posso Eu consigo cumprimentar Eu sei contar em alemão Fala alguma coisa Fala alguma coisa Fala uma frasinha Boba assim em alemão Oi tudo bem? Ah Herzlich willkommen Leo Ah Ah Cara Eu vou travar Mas a princípio assim Mas eu acho que eu consigo contar mais Aham Mas contar Porque eu esqueci cara Isso foi em 2010 Foi em 2010 Foi em 2010 Que eu estudei Eu estudei 3 meses Só 3 meses Foram só 3 meses Foi uma brincadeira na verdade né Eu fui conhecer a escola E a professora falou Me passou os detalhes do curso E ela assim ó Ela perguntou ó Você consegue fazer uma prova aqui e tal E pelo menos começar o A12 e tal Aí eu fiz essa prova e tal E eu não paguei porque assim tinha Tinha que acertar as capitais né De país Eu acertei tudo lá Eu também sempre fui muito bom em capital Os países também De lambuja lá na geografia E aí deu certo Aí eu estudei 3 meses E assim eu não O curso não foi pra frente Porque assim Eu sempre fiquei muito de De laicar confuso com o que ia fazer Que brilha na vida Mas aí Isso foi o curso Que foi em 2010 Você falou né Há 13 anos atrás Você estava com quantos anos? Cara Eu estou com 39 Hoje Você estava com 26 anos 26 anos Eu estava jovem ainda Mas já com a ambição de Já querer aprender alguma coisa Sim sim Você já falava inglês na época já ou não? Não Nada O caso do inglês foi o seguinte cara O caso do inglês quando eu estava na quarta série Eu assisti o filme da Disney O Rei Leão Eu assisti Legendado A professora colocou lá Legendado Eu nem sei porque eles colocaram como Legendado Cara E Nasceu aquela Aquela curiosidade né Eu falei Pô mas Colocou em inglês aí e tal Mas eu fiquei curioso né E tem um amigão meu que Ele assistia tudo em inglês cara Colocava a legenda em português E assistia tudo em inglês né E esse cara é um amigão Brother meu do coração mesmo O Laetis Tá lá Tá no Brasil Vai Laetis Um abração pra vocês aí Não esqueça de se inscrever no canal Deixar um like aí E fazer um comentário também Por favor Então esse cara aí Começou Começou o make com ele Ele a gente Eu ia pegar cartucho de videogame com ele Ele tava lá sempre assistindo os filmes em inglês com a legenda em português Aí você sabe É que não adianta Vai ser a coisa de acostumar o ouvido Ele é um cara sábio né Sim sim Porque é tudo na vida é um treinamento né Eu também quando fui pros EUA eu não sabia nada de inglês Absolut Absolute né Que aquela voz Que absolutamente nada em inglês E como foi difícil né cara Eu devia realmente ter tido um aprendizado Mas como eu convivi só com o americano O ouvido foi acostumado, foi adaptando e aí você acaba aprendendo né Eu tava desanimado com a minha profissão atual Aí o que que aconteceu Eu tava na frente do computador lá e tal E assim, eu sou um cara que assim Isso vai vir pra Nova Zelândia ou pro inglês? Não, pro inglês É pro inglês Aí no Youtube lá digitando aí Cara, veio uma propaganda do Youtube lá da Emirates Aí eu falei Emirates e tal Aí comecei a pesquisar sobre Emirates aí Uma Emirates é uma empresa de aviação É a companhia de aviação Que é uma das melhores do mundo O serviço deles é sensacional Vamos lá E cara, aí eu vi essa propaganda da Emirates Eu comecei a pesquisar E eu vi o vídeo de uma brasileira Falando que ia acontecer um Open Day da Emirates em São Paulo Aí comecei a assistir o vídeo dessa menina E tipo, faltavam duas semanas pro Open Day O Open Day é um evento que a Emirates faz Pra contratar comissários de bordo Você vai lá A princípio você tem que saber falar inglês É um processo seletivo É um processo seletivo Só isso É um processo seletivo Aí beleza Aí eu falei com os missionários Os americanos Eu falei Cara, tem como vocês me preparar aí pra uma entrevista Uma coisa rápida Eu tô vendo um negócio aí Não falei nada Os caras não perguntaram Aí eu falei Tem Aí eu falei Beleza Esses caras Me ensinaram Me deram umas dicas Aí eu falei Pronto, eu vou Aí beleza Cheguei lá Cara 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 Coloquei meu terno de ir pra igreja E fui lá Aí cara Quando eu cheguei lá Assim Muita gente assim Preparada academicamente Preparada mentalmente Muita mulher bonita Muita Até esqueci o nome dele Mas beleza Esse rapaz de São Paulo Ele fala holandês A menina de Campinas A Bruna Falava coreano E a Ingrid falava inglês E eu não falava nada Aí o cara Eu falava baianês É Só o baianês e o português de São Paulo Mais ou menos Aí o cara de São Paulo A mãe dele era professora de inglês Aí ele falou E aí, como que tava o teu inglês? Eu falei Ah, é inglês? É, tá Mais ou menos Ele falou Como assim mais ou menos? Você não sabe nada dessa companhia? Você não conhece? Eu falei É, conheço, né? Ele falou Meu, você tem que estar com o inglês impecável, cara Aham Aí eu falei Cara, esse cara me colocou medo Esse cara me colocou medo Te juro Aham Mas beleza Aí começou o processo seletivo Era uma coisa rápida Um processo meio que Pra testar o seu senso organizacional e tal Fizeram umas perguntas básicas em inglês E eu respondi Conseguiu responder em inglês? Consegui responder em inglês Mas foi um negócio básico mesmo Fala a tua idade Onde você mora e tal Eu falei Tá moleza Meio que tremendo, mas tá moleza Aí o segundo processo, cara Eles pediram pra falar a respeito da pessoa que tava do teu lado Eu tava com uma carioca Uhum Aí eu falei dessa carioca e tal Aí beleza Falou, ó, quem é a pessoa que tá do teu lado? O que que ela faz? E fala algo de curioso dela Aí eu falei Aí no terceiro processo Tinha uns intervalos Eles colocavam Acabavam o processo seletivo Eles colocavam o número das pessoas que iam passar pra próxima fase Aí chegou na última fase Isso tudo em inglês Tudo em inglês Aí chegou nessa próxima fase Que não é a última fase, né? Aí beleza Aí eles perguntaram pra mim O Giovanni Mr. Giovanni Por que que você quer trabalhar pra Emirates? Por que que a gente deve te contratar? Aí cara, deu aquela tremida Eu falei, ó Eu quero trabalhar pra essa empresa Porque assim Porque eu gosto de culturas Eu gosto de diversidade E eu quero entregar uma mensagem por respeito disso Eu gosto de lidar com pessoas É algo que eu gosto de verdade Aí falou Tudo bem, mas E por que que a empresa deve te contratar? Aí eu falei assim Vocês devem me contratar Porque eu vou fazer os passageiros Se sentirem à vontade E eu posso entregar a mensagem Que a Emirates quer entregar pros seus passageiros Eu vou fazer eles se sentirem à vontade E essa empresa pode crescer com a mensagem E vocês foram estudos em inglês Nas duas semanas de cursos Nas duas semanas de cursos E só nesse sábado aí eu tive que Meio que mastigar Eu falei, ó Eu consigo entregar a mensagem da Emirates Pra esses passageiros aí Mas assim Diferente de todo mundo Eu não tô pronto não Mas quando vocês me treinarem Aí sim Essa empresa Eu consigo fazer ela Ela entregar a mensagem correta Pros passageiros E vou fazer eles se sentirem O mais confortável possível Aí o cara deu uma respirada Assim O Marcelo Um carecão Com meio que o badge dele né O crachado da Emirates Aí ele fez assim Mr. Giovanni Aí ele falou, cara Naquela hora Me quebrou no meio assim Aí ele falou assim, ó É legal o que você falou Quando eu comecei Quando eu comecei Eu tô lembrando Eu tô vendo você em mim Quando eu comecei Aí eu falei, e agora? Passei ou não passei né? Aí ele falou assim, mas eu acho que você ainda precisa treinar um pouco mais Você ainda precisa subir mais alguns degraus Aí eu falei, essa aí eu não passei não Aí eu falei, beleza Aí ele perguntou do próximo Aí ele falou, ó O pessoal que vai ser selecionado pra última fase Eu vou escrever no quadro E o meu nome não tava lá Aí nessa hora, cara Quando eu saí da sala Veio uma galera falar comigo Um pessoal do Paraná e tal E falou, cara, você passou hein? Se prepara aí que a sala balançou contigo ali Aí eu falei, vou balançar Depois que o cara falou Aí beleza, não deu certo, cara Como foi sua história pra vir pra Nova Zelândia? Conta pra gente aí Que pra mim foi uma coisa muito interessante, né? Porque eu já havia ouvido falar de muita gente que veio com o Trabalha Sim, Trabalha Sá Veio com o Turista Veio com o Work Holiday Visa Mas na situação do senhor Giovanni aqui E eu não conheci ainda não Eu ainda conheci os amigos dele hoje aqui no restaurante Que não viemos almoçar no restaurante Coincidência Coincidência, cara Mas conta pra gente, Giovanni, como que foi? Como é essa história que você tava sentado em casa no computador, né? Como que foi? A Nova Zelândia eu tava em horário de almoço no Brasil No Brasil Com um amigo meu Anderson É, tô me lembrando um negócio de me contar agora É O Anderson é um cara muito gente boa Parceirão mesmo também Igual irmão também Anderson Anderson Se inscreva no canal também também Compartilhe Se inscreve no canal do cara Por favor, compartilhe Compra uma camiseta também nossa aí Pra ajudar a gente, por favor, aí De repente vai ser o próximo a gravar o vídeo com ele também Mas tem que vir pra cá É Aí o Anderson, a gente tava na hora do almoço Aí ele tava lá no Facebook e tal Aí ele olhou lá e falou Pô, acho que isso aqui é pra você, cara Trabalhar na Nova Zelândia e tal No celular E eu vendo vídeo de Fórmula 1 e tal Aí cara, no domingo eu tava assistindo Tava assistindo Fórmula 1 do GP da Espanha E o piloto que eu gosto ganhou a corrida, né? Quem ganhou o piloto? O Hamilton É Ganhou a corrida e foi uma corrida maravilhosa Aí beleza, terminou a corrida cara Eu fui limpar meu quarto e tal Almocei Aí o celular O celular Tocou Então Você aplicou? Você fez a aplicação? Não, o Anderson Era o Anderson Aí eu limpando o meu quarto e o celular Eu falei Quem que é Anderson? Aí eu olhei Só que dessa vez o Anderson Ele não falou nada Ele só mandou a descrição do serviço e tal Com o e-mail, tudo certinho Aí cara, eu limpando o meu quarto Falei Foi Deus cara Deus me que tocou Falei Eu vou aplicar esse negócio agora Larguei tudo lá Passando pelo meu quarto Larguei lá Aí converti Peguei um currículo que eu tinha lá Converti tudo pra inglês e tal Aí fui correr e tal Aí depois de uns 20 minutos já Longe de casa já, né? Uns 20 minutos ali me preparando, né? Esticando as pernas e tal Qualquer musiquinha pra correr o celular de novo Aí eu falei E agora? Quem que é bicho? Eu ia chamar um amigo meu pra correr comigo Ele não tava, né? Thierry, Thierry Ó, ó Abraço Thierry, esquece de deixar no canal aí Se inscreve, Thierry Se inscreve, Thierry Comprar a camiseta da nossa loja também É, brother também Aí eu falei Thierry, quer ver? Não era o Thierry Aí beleza Quando eu olhei, cara Já era o trabalho Já era o trabalho Aí eu olhei em Nova Zelândia e tal Pontânea Que isso Aí eu Não acreditei, cara Eu parei assim Sabe quando a alma sai de dentro assim Que você toma aquele susto? Eu falei Não é possível Aí eles me ligaram Na sequência Porque domingo no Brasil já é segunda aqui Aí falaram Ô Giovanni Você Você aceita fazer uma entrevista Na terça-feira? Perguntaram, né? Aí o What? Your interview more? Beleza Aí eu falei Não acreditei, cara Aí a corrida teve até outro gosto, bicho Eu fui pensando Aquela corrida Imagina 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 Assim, o seu sonho bater na tua porta A porta com o telefone, né? Assim Meu Assim, a corrida foi Passou tanta coisa na minha cabeça naquele momento Porque assim Quando você quer fazer alguma coisa Coisa que você gosta É Você vai um pouco mais pra frente Aí eu fui tão, tão pra frente Me passou tanta, mas tanta coisa na cabeça, cara Tanta coisa Imagina Mas aí beleza Você não imaginou que podia ser um trote Uma pessoa Uma coisa, uma mentirada Ah, aí é que tá, cara Eu conversei com pessoas Brasileiras Que trabalham na mesma empresa que eu Ah, tá, tá Conversei com alguns Não Não no Brasil Mas aqui Depois que eu cheguei aqui E assim As pessoas Elas tinham isso em mente De poder De acontecer De ser algo errado De não dar certo E tal Mas no Brasil Não No Brasil Eu vim assim Munido de certeza O responsável Eu meio que O agente consular Que tava intermediando, né Por sinal É um casal, né A Tânia e o Steve Pessoas Eles são legais Pessoas do bem São daqui da Nova Zelândia mesmo Eles moram aqui Não, são daqui A Tânia é brasileira O marido dela É Kiwi, né Mas assim São pessoas maravilhosas Me ajudaram em todo o processo Qual a função que você Plenteou Que você foi buscar? Eu sou torneiro CNC Eu programo Máquina CNC O que é que a máquina CNC As pessoas não conhecem Eu não conheço A máquina CNC É uma máquina operatriz, né É um torno Entendeu? Ela trabalha com comando numérico Entendeu? Você tem que passar as informações Para essa máquina E algo É o que você faria de repente Manualmente Mas a tecnologia chegou, né A revolução industrial chegou Tudo isso E você tem que aplicar esses dados Para a máquina usinar Um pedaço de metal Um pedaço de plástico Um pedaço de alumínio E esculpir ele, digamos A peça de um A parte de um motor do carro Ou de repente uma embalagem A máquina tem esse poder Mas ela só funciona Com alguém Programando ela Graças a Deus Deus me deu conhecimento E você tem que correr atrás Do conhecimento Sim Eu corri atrás Não ficou sentado em casa, né Esperando o conhecimento Que cai do céu, né E foi uma conversa Que começou rápida Com amigos também Os amigos Eles tem um poder Um poder assim De influenciar De maneira positiva Ou negativa E o meu tio Que é metalúrgico Já aposentado, né Trabalhou em diversas montadoras também Ele pegou muito no pé disso Ele falou Meu, vai estudar, cara E aí você chegou aqui Já com o trabalho certo A gente pegar no aeroporto Cara, tudo certo Não desconfiei de nada Em momento algum Foi tudo certo Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Tudo certinho, cara Tudo certo, né Tudo maravilhosamente E você já tá com tempo aqui na Nova Zelândia? Ah, agora já fez oito meses já Oito meses E o que que... Fala pra mim O que que você tá achando na Nova Zelândia? Fala aí, meu senhor Cara As pessoas Assim Não todo mundo dá pra generalizar Uma das pessoas Elas tem um ideal De tipo Sair do Brasil Pra viver Um sonho E na maioria das vezes Esse sonho Ele tá atrelado a finanças, né Não tem aquela história Ou o sonho americano E tal Então Sempre tá atrelado a finanças Mas assim A Nova Zelândia Pra mim É um lugar que eu Que o cara Eu deixei minha Minha alma aqui quietinha É um lugar que eu É um berço É um berço É um berço E você já também já fez algumas viagens aqui também Já foi pra... Quais cidades você já fez aqui? Não muito Eu fui pra Hamilton Fui pra Rotorua Aham Fui pra Coromandel Aham Oakland, né É E fui pra Queenstown Tem... Queenstown É, tem duas semanas Tem duas semanas Tem duas semanas Eu digo o seguinte É... O sonho é seu É individual Então assim Você tem que correr atrás Por você E se é um sonho seu mesmo Se é algo que você tem que fazer Não desista nunca Nunca, nunca Porque assim Quem tem vontade Tem metade E assim Quando eu falo das pessoas Às vezes não compartilhar Porque assim As pessoas você sabe como elas são, né Às vezes as pessoas Por preocupação Elas Colocam interrogações Na sua cabeça E eu acho que é legal Você fazer as coisas Por você mesmo Não sair Ou o que que você acha Eu vou fazer isso Cara, se tiver que dar errado Se tiver que... Se você tiver que quebrar a sua cara Se você tiver que se esborrachar Você vai se esborrachar Com a opinião dessa pessoa ou não? Então faça as coisas por você mesmo Se você tiver que se arrepender Se arrependa Mas se arrependa por algo que você fez E não por algo que você não fez Porra atrás dos seus sonhos Porque vale a pena Vale a pena Então eu fico vendo aqui Esse local aqui, né Isso aqui é um sonho, né É lindo, sim É um sonho É um sonho Meu amigo Você virou amigo, né Apesar do pouco tempo Que nós temos aí De conhecido, né De conhecido, né É bacana É, mas assim É uma pessoa que, pô Com certeza Tá na minha agenda aí Como um grande amigo Porque o Giovanni É um cara com a mesma honra Essa simpatia Eu até achei que no começo Que ele fosse caipira Eu achei que você fosse caipira Dentro de São Paulo Sério? Eu achei que você fosse caipira Dentro de São Paulo É como assim, né, cara Mas eu achei que inicialmente Se fosse lá dentro de Minas Não De Goiânia O sotaque vai mudando com o tempo O sujeito é um sujeito O sujeito é um sujeito Assim, é bem Falando caipira De uma coisa boa Sim, sim, sim É um caipira assim Legal, assim Muito sorridente Muito amigo Muito camarada Aquela coisa simpática Tranquilaço E com a esperteza do caipira Você tem também Caipira é um bicho esperto É bobo É sabido, é Ninguém se vê Caipira é bobo Não, tem nada de bobo Tem nada de bobo Sabe, do jeito dele Mas é, exatamente Tranquilão na dele Na paz, entendeu Com muita simplicidade, né Sim, sim E na verdade a vida é isso aí Simplicidade Simplicidade E aqui, Léo Você falou de simplicidade Uma coisa que eu falei Para os meus amigos lá no Brasil É que assim No Brasil O simples sai caro É complicado Viver de maneira simples no Brasil Eu acho Minha opinião Aqui é fácil Você viver de maneira simples Na Nova Zelândia É fácil Você viver de maneira simples Porque aqui eu vivo De maneira simples E eu faço O que eu quero aqui As coisas que eu tenho em mente Estão no meu alcance hoje E o seu projeto Qual o seu projeto aqui Para Nova Zelândia? Ficar o resto da vida Morar aqui mesmo direto Aplicar para sua residência Da residência Cidadania Cidadania, é Morar aqui para sempre Para sempre, né Trazer minha mãe para cá Para visitar meu padrasto Irmãos Os amigos que eu puder Tipo, ajudar Para morar aqui Eu vou ajudar Com o maior prazer É, a gente falou Os amigos galera Não é para você mandar a trena de apoio não Os amigos são as pessoas que Eles cresceram comigo Porque assim Esse lugar é um lugar que você quer compartilhar com as pessoas que amam Esse lugar é especial É um lugar especial E você quer estar com as pessoas que você ama É um lugar muito gostoso mesmo Vamos ver se a gente marca uma viagem Alguma coisa assim, né Ótimo Vai ser legal Bota o home aqui O Caso Hotel está aqui à vontade, né Só passar ali na frente Passar o cartão de crédito E... Vai ficar ali na galera Mas é isso aí Giovanni Novamente Prazer E... Vestiões uckles